Olá galera do YouTube, nós aí de novo com mais uma invenção aí pra vocês. Tô inventando aí um sevador movido à água, só que tá em fase de teste ainda. Vou mostrar dentro aí pra vocês o sistema e depois nós mostro os detalhes. Aqui ele vai ser movido à água, vai ser parafusado essa chapa aqui ó. Oito chapas dessa, conforme ele é fixo no lado do barco, conforme a água vir, o impulso da água faz virar a roda aqui né. E vai jogando o milho, saindo o milho aqui ó. Depois de pronto aí nós vamos fazer outro vídeo aí. Falou galera, se gostou dá um joinha pra nós, até no outro vídeo.